oi amores tudo bem com vocês gente quem quer ser saboeiro se inspirem na marilúcia eu tenho um grupo aqui no whatsapp quem quiser e aqui no whatsapp não né lá no whatsapp quem quiser vai estar aí na descrição desse vídeo de todos os vídeos aliás e a marilúcia está lá e deixou ela mandou a gente a saboaria dela o ateliê dela gente eu achei lindo todo mundo ficou encantado falei não espera aí faz um vídeo manda pra gente que eu vou colocar no canal ela fez o vídeo ela é aqui de goiânia mas eu não a conheço pessoalmente inclusive ela me convidou pra ir almoçar na casa dela eu vou nossa eu acho que quem quiser vai ficar encantado com ateliê dela eu indico assista o vídeo aí e deixem o seu curtir já deixa o seu curtir aliás se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu curtir mas maravilhoso maravilhoso eu gostei muito marilúcia um beijo fiquem com o vídeo da marilúcia olá pessoal esse é meu ateliê minha parede de inspiração gente isso era um quarto de hóspedes eu transformei num ateliê meu armário de estoque era um armário que eu tinha de guardar ferramentas coloquei todo o meu estoque tudo na promoção gente para compensar temos que pegar na promoção mesmo que você tenha você aproveite a promoção minhas sodas então assim eu sempre estou aproveitando aquelas promoções bombásticas né minhas forminhas óleo de milho girassol para fazer bases minhas multiplicações aqui meu pequeno estoque porque sai gente vende se fizer uma boa propaganda vende então aqui os sabões que ficam na cura né aqui são aqueles restinhos que vão sobrando eu deixo para o meu uso mesmo aí eu deixo aqui igual a maçante de luiz e lins o sabão infantil e aqui minha partilheira de bases gente isso aqui tudo são bases isso aqui são aqueles restinhos de sabão que vão sobrando eu guardo para fazer depois um detergente um sabão líquido pessoal que está começando agora é importante etiquetar de quem é a base porque se você fizer der certo e o cliente gostar da mercadoria você sabe de quem você fez a base meu sebo já purificado que eu não tenho muito tempo né isso aqui são passas de alumínio então já deixo assim tudo separadinho né aqui nada se joga fora então tudo se reaproveita aqui as vasilhas é importante pessoal as vasilhas serem todas separadas aqui mais uma forminha né eu uso para fazer sabonete aquelas forminhas compradas são lindas né mas quem está começando tem o dinheiro então aqui é uma garrafa de álcool que se tornou forma aqui eu tirei o fundo dela para fazer outra forma coloquei um saquinho tiro sabão redondos também olha garrafa pet saem sabonetes lindíssimos pessoal lindíssimo mesmo aqui são brinquedos pedagógicos dos meus netos que estavam jogados virou forma então tudo se recicla aqui são minhas vasilhas minhas colheres isso era um pedaço de madeira que eu tinha no quintal aí eu fiz uma colher grande meu pequeno estoque de óleo e sebo meu sabão em pó já potencializado prontinho para passar na peneira aqui meu fogãozinho elétrico com minhas panelinhas de colocar para fazer fogãozinho pessoal que aqui em Goiânia eu paguei 100 reais economizo gás e é um fogão que é mais lento né para derreter aqui são caixinhas recicláveis para fazer sabão minhas essências de sabonete corantes aqui são o extrato que eu mesma fiz pessoal você mesmo pode fazer seu extrato em casa então minhas essências é importante marcar né marcar e procurar fazer caseiro né eu faço bicarbonato caseiro borx caseiro tudo separadinho que não se deve misturar com coisa de casa é isso aí pessoal esse é meu ateliê né a Heloísa Lins me pediu e a Heloísa Lins foi quem tudo quem começou tudo isso né eu vi o canal dela e resolvi fazer tô aprendendo ainda mas só tô criando sozinha e agradeço imensamente Heloísa Lins por ter se tornado um youtube né por estar ajudando pessoas aqui é um projeto social onde ajudamos idosos com alzheimer carente tem nos ajudado muito aí fica um desafio Heloísa Lins isso aqui era um desafio pra mim isso é o fruto do Buriti aí fica o desafio pra você vim até o projeto social Francisca Rosalina e criar um sabão ou sabonete com essa fruta pra nós só E aí a e aí